Fala galera, começando mais um vídeo pra vocês, diretamente aqui de Olinda. E tá quente, hein? O solzinho tá ardido. Enfim, o sol saiu. E aqui atrás da gente, aqui, tem a Catedral da Sé. Nós vamos começar a destrinchar aqui essa cidade de Olinda a partir de agora. Chegamos aqui no primeiro Observatório Astronômico do Brasil. Em 1860, nesse observatório, foi possível ver o primeiro cometa, não só do Brasil, como toda a América Latina. Ele funciona todos os dias, aliás, perdão, de terças a domingos, a partir das 16 horas e fecha às 20 horas. E agora nós chegamos na caixa d'água aqui de Olinda. Essa caixa d'água, ela funcionava também como um observatório. Se você pegar, mostra ali nas escadas, ó, no elevador. O pessoal subia lá no topo dela e conseguia ter uma vista muito bonita aqui da cidade de Olinda e Recife. Lá passou por diversas reformas. Só que a informação que eu consegui na internet é que depois da reforma quiseram cobrar um valor muito alto. E aí acabou o público não aderindo a esse valor. E dessa vez, agora, eles fecharam de vez. Em 1534, Duarte Coelho saiu de Portugal, vindo sentido Brasil. Chegando aqui ao estado de Pernambuco, veio sentido ao sul, encontrou uma região ótima no alto das colinas, onde havia apenas uma aldeia indígena com os índios marins. Para Duarte Coelho, essas terras eram perfeitas para eles, porque havia água em abundância, o litoral era protegido pelos arrecifes, haviam terras férteis, e era uma terra fácil de se defender caso tivesse alguma invasão inimiga. E aqui, então, foi fundada a cidade de Olinda em 1535. Na realidade, o verdadeiro nome da cidade de Olinda não se sabe ao certo o real nome. Mas o que folcloricamente fala, o que o pessoal aí comenta bastante, é que é o seguinte. Duarte Coelho chegou aqui nos altos das colinas, avistou essa vista maravilhosa que eu estou deixando passando para vocês aí, e falou, ó, linda situação para se construir uma vista. Até hoje não se sabe realmente se essa é a verdadeira história, acredito que seja realmente um folclore, mas é o que todo mundo se comenta aqui na cidade. Então, a cidade de Olinda é como se fosse, para quem mora em São Paulo, é como se fosse São Paulo e o Barulhos, São Paulo e Santo André, São Paulo e São Caetano, são cidades muito próximas. Ela tem atualmente 350 mil habitantes e a grande maioria das pessoas trabalham lá no Recife. Como a grande maioria das pessoas trabalham lá em Recife, eu não consegui identificar aqui um valor de salário médio das pessoas daqui da região. Eu acredito que deva ser igual de Recife, que é na média de R$ 3 mil. Na parte econômica, o serviço é a principal fonte de renda daqui da cidade, que conta com 56,7%, vindo logo em seguida com serviços públicos. E conhecida por suas casinhas coloridas, em estilo colonial, Olinda foi a segunda cidade a receber patrimônio histórico, cultural da humanidade, da Unesco, e ficou atrás apenas de ouro preto. Aqui a gente vai mostrar para vocês que houve a conservação de muitos imóveis do século XVI, XVIII e XIX, que são imóveis coloniais. As igrejas que têm, em grande maioria, ainda muita arte sacra conservada, né? E aí vocês vão acompanhar aqui com a gente. Então, pessoal, aqui, onde começou a cidade de Olinda, eu achei bem bonito aqui. Tem bastante artesanato, hoje está um dia tranquilo. Os preços dos artesanatos eu estou achando bem em conta. Acho que acessível, né? Claro que considerando a qualidade da peça, o trabalho que dá, dependendo se é uma coisa entalhada em madeira, vai ser mais caro. Mas, assim, tudo com um valor ok. A vista daqui impressiona demais. É muito bonito mesmo. Vou mostrar aqui para vocês. O que você está achando, Rô? Muito legal. Vale muito a pena vir conhecer. Olha a vista desse lugar. Maravilhoso. Para os foliões presentes aqui no vídeo, essa aqui é a região onde se concentra, onde sai bastante blocos de carnaval. Se vocês repararem aqui, essas ruas, elas não têm fios elétricos. Por quê? Porque quando passa aqui os foliões, não pode ter nada alto para não correr o risco de se machucarem ou ter algum problema. Então, se você vê, não tem fiação no alto, como a gente vê em praticamente todas as cidades do Brasil. E o ritmo que mais predomina aqui é o frevo e o maracatu. Isso aí. E aqui atrás de mim é a igreja da Catedral da Sé. Ela foi a primeira igreja feita aqui em Olinda, criada em 1537. Ela passou por várias reformas. Ela foi incendiada pelos holandeses, a qual nós vamos falar um pouco mais para frente desse vídeo. E ela tem uma função muito especial aqui na cidade. Aqui a cidade conta com 22 igrejas e todas as igrejas aqui de Olinda têm a frente voltada para a Sé. Então, você não tem nenhuma igreja aqui na cidade de Olinda que ela tenha as costas voltadas para a igreja da Sé. Então, todas elas são voltadas para a igreja da Sé. A Catedral da Sé. E aí pessoal, você saindo aqui por essa porta aqui da igreja, vindo pela lateral, do lado direito, você tem essa vista aqui. O pessoal chama de Mirante. Aí você tem essa vista maravilhosa. O que está levando a entender que o Duarte Coelho tinha razão pelo nome da cidade. Olinda, né? Agora eu vou contar uma história para vocês. Que eu sempre ouvia minha mãe falar. Minha mãe é nordestina. E aí ela tem muitos, ainda os linguajares aqui do Nordeste, né? E eu vinha muito minha mãe falar de senheira nem beira. Senheira e nem beira. E isso é uma frase muito comum no Brasil. O pessoal que não tem dinheiro, ah, eu estou senheira nem beira. E aqui eu vou explicar para vocês. Eu não sei se foi exatamente aqui que surgiu isso. Mas eu vou falar para vocês um pouco sobre essa história do senheira e nem beira. Aqui você pode ver aqui, ó. Esse telhado da igreja, ela tem eira, beira e tribeira. O que acontece? Naquela época, para as pessoas mostrarem poder, que tinham poder aquisitivo. Quanto mais eiras elas tivessem, mais ricas elas eram. Então se a pessoa tivesse uma eira, ela era bem pobrezinha. Uma eira e beira, ela já era mais ou menos. Agora uma eira, beira e tribeira, aí eram realmente pessoas milionárias. Pessoas que tinham uma condição muito favorável. Isso para a parte estrutural da casa, de engenharia da casa, não ia mudar em nada. Era pública, era pura e exclusivamente para mostrar poder. E aí vem a expressão, senheira nem beira, quando você realmente não tem condições nenhuma de nada. Daí surgiu essa expressão. E aí vem a expressão, senheira nem beira. E o legal é que depois de você saber dessa história da eira, beira e tribeira, você começa a ficar olhando para o alto, né? E aqui no Museu de Arte Sacra, você vê aqui, ó. Aqui são tribeira, então era provavelmente um imóvel de quem tinha muito dinheiro, muita condição. A Lini tá ali, ó, pegando um drinkzinho. Enquanto ela tá ali, eu vou falar para vocês um pouco do período que os holandeses invadiram aqui o estado de Pernambuco, né? Em 1631, a Holanda invadiu todo o estado de Pernambuco. E diferentemente dos portugueses que viam aqui o alto de Olinda como um lugar com vários atributos para que eles pudessem crescer, os holandeses acharam que ficavam muito vulneráveis. Então o que eles fizeram? Saquearam as igrejas que tinham ouro ou que tinham diversas outras coisas ricas da época, né? E botaram fogo. Então a gente vai perceber que não existe nada realmente desde aquela época que não tenha passado por uma reforma. A própria igreja da Sé, eles passaram por reformas, principalmente por conta desse incêndio que os holandeses fizeram. Então eles roubaram muitas coisas aqui, como ouro, até equipamentos e produtos para que pudessem começar a construir Recife e que Recife pudesse ser a capital de Pernambuco. Até então a capital de Pernambuco, que durante muitos e muitos tempos, foi Olinda. Porém, para os holandeses, era uma cidade que ficava muito vulnerável, ataques, enfim. Eles preferiram descer até Recife. Falamos um pouco mais sobre a invasão holandesa no vídeo lá de Recife. E aí eu vou deixar no card, passando para vocês. Essa invasão durou até 1654, onde portugueses e holandeses tiveram uma batalha e os portugueses levaram a melhor e conseguiram expulsar os holandeses daqui. E tiveram que reconstruir toda a cidade de Olinda. E então, nesses 24 anos de domínios holandeses, aqui no estado de Pernambuco, Olinda, e com o incêndio que eles colocaram, Olinda ficou muito devastada. Em 1654, quando os portugueses retomaram o poder aqui do estado de Olinda, do estado de Pernambuco, perdão, já não fazia muito sentido em deixar Olinda como a capital do estado, porque ela estava muito devastada e muito destruída. Então, eles continuaram Recife, mantendo Recife grande. E lá foi, naturalmente, a capital do estado de Pernambuco. Um outro ponto aqui, que é muito visitado, é a casa dos bonecos gigantes. Nós não vamos entrar, porque nós já fomos lá em Recife. E custa 10 reais, inclusive é até mais barato que a casa lá do Recife. Mas nós estamos por um tempo apertado. E também, como já fomos lá em Recife, nós decidimos seguir. Vou até deixar passando os cards aí do vídeo de Recife, para que vocês possam assistir. E os portugueses acreditavam tanto no potencial aqui de Olinda, que eles apelidaram como Mini Lisboa, como a Pequena Lisboa. Porque aqui, na época, um dos produtos mais caros que existiam, era a cana-de-açúcar, né? E aqui, na região de Pernambuco, tinha muita cana-de-açúcar. Então, eles apelidaram aqui pelas riquezas que eles encontraram como Mini Lisboa. E aqui, chegamos à Igreja de Misericórdia. Ela, infelizmente, está fechada. Mas no altar dela, diz que o altar dela tem 1.500 quilos de ouro. Eu vou ver se eu acho alguma imagem na internet para estar mostrando para vocês. Mas, infelizmente, ela está fechada. E aí, você seguindo aqui, em frente à Igreja da Misericórdia, você tem um dos lugares mais famosos aqui de Olinda, que é a Ladeira da Misericórdia. Essa daqui é a famosa Ladeira de Misericórdia. Você tem muitas histórias e lendas urbanas sobre a Ladeira da Misericórdia. Mas uma que eu ouvi, que pode ser que seja verdade, é que as pedras aqui usadas, algumas delas são da época ainda da fundação da cidade. Agora, por que se chama Ladeira da Misericórdia? Existem várias teorias aí. A minha é que... Vamos sair da rua, que senão quem vai ter que falar Misericórdia é nossos parentes. A minha teoria é que quando as pessoas vinham subindo, elas pediam Misericórdia para Deus, porque os caras cansados no meio do caminho... É, que eu já ouvi, né? É que é mais ou menos o que eu conheço. Quando eu chegava aqui, a pessoa olhava para a terra e falava Misericórdia! Que Ladeira íngreme! Enfim, se você sabe da história, deixa aí nos comentários. Nós vamos descer aqui, vamos continuar a altura aqui por Olinda, mas nós vamos de carro por problemas de saúde de coluna do tiozinho aqui. E aqui na Igreja da Misericórdia, logo aqui ao lado, você tem hoje uma faculdade, que é a Faculdade Santa Gertrudes, mas que antigamente tinha um hospital de... Hospital? Santa Casa de Misericórdia. Foi feito um anexo, né? Entendi. Ela não é muito mais inteligente que eu, gente. Pessoal, então nós vamos descer aqui a Ladeira da Misericórdia, de carro. Fiz uma cirurgia na coluna há pouco tempo e eu já estou começando a sentir um pouco das dores, né? Então é bom não abusar. E aí você vê como que ela... Até para descer de carro aqui é um pouco perigoso. Vai filmando aí a linha que eu vou falando aqui. Você vê que ela é bem íngreme. E aqui é um lugar que vale a pena você conhecer. porque você vê bastante daquela história de eira, beira, sem beira. Você tem bastante casinhas coloridas daquela época. Já vai mostrar para vocês, ó. Então aqui, pessoal, como vocês podem ver, ó. São casas bem coloridas, cada uma de uma cor, né? Você vê azul, verde, laranja, rosa, amarela. Você vê que essa daqui só tinha eira. Então provavelmente é de uma pessoa bem pobre. E como que eles faziam, por que que eles pintavam as casas com essas cores aí tão coloridas, né? A informação que se tem é que essas casas foram pintadas dessa cor, que naquela época não existia número e nem endereço. Então você falava, ah, eu moro na rua tal, né? Você dava mais ou menos uma explicação, na casa azul de portas e janelas brancas. Era uma maneira de você identificar a tua casa. E ali, tem duas ali que diz também a lenda comum. Vou chegar mais perto aqui para mostrar para vocês. Porque tudo que fala aqui é lenda. Principalmente quando a cidade fica muito turística, a gente não tem, na verdade, a certeza de se as histórias são corretas, né? Então essas duas aqui, ó. Você vê que tem as portas mais arredondadas, né? As portas não, né? A entrada da casa mais arredondada. Dizem aí a história que são de duas irmãs. E aí o pai, para construir, para que ambas não ficassem uma com cima da outra, fez a casa igual, para que ambas ficassem felizes. Chegamos agora no mercado da Ribeira. Hoje é um mercado de artesanato, mas que no passado era um mercado de comércio de escravos. Então os senhores do engenho, né? Traziam aqui os escravos aqui. Colocavam aqui para serem comercializados. Dizem que aqui cada portinha dessa era uma senzala que ficavam com diversos escravos. E é um tamanho muito pequeno. Eu vou tentar filmar aqui na loja do rapaz. Vou mostrar para vocês aqui. Posso filmar aqui? Opa! Então isso aqui é um espaço que ficavam aqui diversos escravos que eram trazidos da África para serem vendidos aqui. É um momento muito triste da história da humanidade. E o mercado da Ribeira também era de alguém com muita grana. Você vê eira, beira e tribeira. E aqui você ainda vê as argolas aqui, ó. Onde os escravos eram acorrentados, né? E aqui esse muro também tem uma história muito importante para a libertação do Brasil da colônia portuguesa. Foi aqui que 10 de novembro de 1710, a gente falou ali, Bernardo Vieira de Melo, deu o primeiro grito de independência. Foi aqui que começou aqui, a primeira pessoa a falar, pô, vamos se libertar lá dos nossos colonos, vamos fazer o nosso país ser livre. Então essa daqui se chama as ruínas do Senado, né? Que é a única parede de uma casa que ainda existiu aqui. E o que impressiona é a largura dessa parede, né? Ela é muito grossa. Imagina como que era essa casa aqui. Nessa região aqui, tá me parecendo muita região lá de São João Del Rey, Tiradentes, que nós fomos visitar, né? O que você acha? Acho assim. Deixa eu passar para vocês uns cards aí. Deixa eu passar para vocês uns cards aí, os vídeos sobre São João Del Rey e Tiradentes. Então, pessoal, tirando assim a existência dos guardadores de carro, que querem, né? Tirar o dinheirinho deles a... A gente achou a cidade bem segura, viu? É bem tranquila. Não acredito com relação à segurança. Aqui é bem tranquilo, né, Rô? É, parece que sim. Parece que sim. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Foi a primeira sede do governo do estado de Pernambuco, que hoje agora virou a prefeitura aqui de Olinda. Então, na época que Olinda era a capital do estado de Pernambuco, aqui que foi a sede do governo. E aí eu gosto de assistir muitos vídeos dos locais agora que nós vamos visitar, para a gente ter uma ideia um pouco do que a gente vai encontrar, do tempo que a gente precisa para podermos conhecer o local, né? E aí, um dos vídeos que eu vi, a pessoa tinha contratado um guia. E o guia deu uma informação desse lugar aqui que eu achei bem legal, bem interessante. Então, eu vou copiar o guia. E, infelizmente, não lembro o nome dele, senão eu dava os créditos a ele. Ele falava que aqui é Olinda e lá atrás é Manhattan. Fazendo uma alusão a Nova York e o seu bairro de Manhattan, por causa dos prédios gigantes que tem lá. E agora chegamos no Mosteiro de São Bento. O Mosteiro de São Bento, logo aqui à sua direita, tem esse prédio, onde em 1828 teve a primeira faculdade de direito do Brasil. E aqui, bem próximo ao Mosteiro de São Bento, que é lá embaixo, você vai ter a prefeitura. E aqui no número 182, você tem a casa de uma das casas, né? De Alceu Valença, o grande intérprete de vários hits no Brasil. E dizem que quando é carnaval que o pessoal passa aqui, os folhantes passam aqui, eles saem ali na sacada para fazer algumas aparições e tocar algumas músicas também. E aqui atrás de mim está a Igreja de São Pedro, construída em 1590 por escravos e para receber escravos das missas aqui na cidade de Olinda. E bem em frente aqui à Igreja de São Pedro, você tem aqui o sobrado Mourisco. Dizem que esse sobrado foi construído para receber a Imperatriz Tereza Cristina, que veio para o Brasil e ficou alguns dias aqui na cidade, tá? Você vê que eles têm a parede até meio torta ali, ó. Você pode ver ali, ó. Hoje esse sobrado é um bar, o qual não está funcionando, então não sei o que acontece nesse bar, se tem algum tipo de busca ao vivo, alguma coisa do tipo, né? E é daqui que vamos finalizar o nosso vídeo. Antes de finalizar, eu queria deixar um recadinho para vocês, pessoal. Normalmente, via de regra, o grande turismo para o Nordeste do Brasil é para praias, mas dê uma oportunidade para conhecer a história dos lugares que vocês vão. Muitos lugares no Nordeste, além de praias lindas, têm histórias muito legais, como a aqui em Olinda. Concorda, Lili? Concordo. E além da parte da construção, da colonização, acho que é importante a gente também abrir espaço para interagir com as pessoas do local, né? Com as pessoas locais. É, pessoal muito receptivo, carismático, alegre. Gostei muito daqui, de Pernambuco. Então o Nordeste tem muito além de que é apenas praias lindas. Mas é isso, obrigado por terem chegado até aqui e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.